Olá, meu caro! Hoje eu vou contar para você uma história de como o nosso Urebe, o Urebe de Lubavitch, através de sua orientação, trouxe sustento para uma família, sem que a pessoa precisasse trabalhar. O Rabino Segan, ele estava prestes a casar. Até então, ele dava aula numa escola. Ele entrou no quarto do Urebe, lá em Nova York, numa entrevista particular, e pediu para o Urebe apontar para ele aonde o Urebe quer que ele viaje, aonde o Urebe quer que ele esteja, para ele fazer uma missão. O Urebe olhou para ele e falou, veja, eu vejo que até o momento você é um professor. O que você acha dessa profissão de professores, de crianças? Ele falou, olha, Urebe, o diretor da escola estava muito contente comigo, mas sabe, não é para mim. Eu gostaria que o Urebe me dissesse, me desse uma missão. O Urebe tentou convencer ele que ser professor não é coisa ruim. Veja, falou o Urebe, sendo professor você vai ter um bom salário, um salário garantido todo mês. E além do mais, a profissão de professor é uma profissão pura, uma profissão honesta. O que o Urebe quis dizer com isso? Não é um comerciante que às vezes acaba enganando, tropeçando, ou dando um troco errado, ou enfim, vendendo algo que não era exatamente o que a pessoa comprou. Ele falou, professor, é uma profissão pura. Por que não? Ele olhou para o Urebe e falou, Urebe, essa profissão não é para mim, vida. Não é para mim, eu gostaria que o Urebe apontasse o que é que o Urebe quer que eu faça. Me dê uma missão. O Urebe falou, bom, sendo assim, primeiro você precisa estudar por dois anos. Estudar em Torá por dois anos. O Urebe se levantou, ele entendeu que então estava terminada a reunião, a entrevista particular. Ele saiu, ele casou, foi morar em Israel e ele então tentou em primeiro momento ser admitido por um koler. O koler é uma espécie de casa de estudos, uma yeshiva para casados, recém-casados. As pessoas estudam lá e recebem uma pequena bolsa, uma pequena ajuda de custo, que ajuda a custear alguma coisa. Eu, por exemplo, depois do casamento, estudei por um ano e dois meses em um koler. Você fica estudando o dia inteiro o Torá e recebe uma pequena ajuda de custo. Aquilo que eu recebia lá, dava para pagar meu aluguel exatamente. Mas não mais que isso, ou pagava o aluguel, ou comia, ou pagava o povo, me virava. Então minha esposa trabalhou também, a gente se virou. Ele foi tentar ser admitido em algum koler. Porém, na cidade onde ele morava, não tinha mais vaga, não tinha mais verbas para outros rapazes e não foi admitido. Então, precisa pagar aluguel, conta de água, luz, telefone, PTU, etc. Ele foi procurar algum emprego, não conseguia ficar estudando o dia inteiro. Agora ele mandou estudar, mas precisa trazer comida para casa. Ele foi procurar algum emprego, alguma coisa para fazer. Ele fez uma coisa aqui, outra lá, mas nunca o dinheiro que ele ganhava era o suficiente. Sempre tinha, no final do mês, sempre faltava. Quando chegava a Pêssar, então, a festa de Pêssar, que ele precisava comprar vinho, precisava comprar matzah, pão ásimo, para Pêssar, isso é caro. Ele comprava fiado. Até que ele conseguia acabar de pagar, era Rocha Chanel, ano novo. E ficava enrolando as dívidas, pegava empréstimos aqui, empréstimos lá. Vivia sempre com muitas dificuldades. Passaram-se, então, 13 anos, 1979. A primeira vez que ele estava com o Urebe era 1966. Em 1979, ele viajou para o Urebe, em Nova York. Ele conseguiu, algum dinheirinho viajou, entrou novamente na sala do Urebe, marcou uma entrevista. Ele pediu para o Urebe sustento, uma bênção para sustento, que ele tem muita dificuldade. O Urebe olhou para ele e falou, em relação ao sustento, converse com o Rabino. Ele saiu para conversar com o Rabino, procurou um Rabino no 770. Era o Rabino Itti Springer. Ele falou, olha, eu pedi uma bênção para o Urebe. O Urebe mandou perguntar para você o que faz. Ele entendeu, o Rabino Sagan, que está ligado com a primeira entrevista que ele fez com o Urebe. Ele pediu para o Urebe uma missão, o Urebe falou, dois anos estudando. E ele não estudou dois anos. Então, ele compartilhou isso também com o Rabino Springer. O Rabino Springer, ele olhou e falou, então, como é que você quer sustento se você não faz o que o Urebe manda? Ele falou, olha, eu não consigo. Afinal de contas, eu tenho que agora sustentar a casa. Agora tem mais filhos, tem crianças lá. Eu não consigo, trabalhando, manter a casa. Imagina, então, se eu parar para estudar o dia inteiro, como é que vai ser dessa casa? O Urebe Springer falou, olha, eu não consigo te ajudar. O Urebe falou para você estudar. Sem estudo, nada vai para frente. Você tem que fazer o que o Urebe mandou. Se você não fizer, você não vai ter sustento. Então, eles chegaram a uma conclusão, os dois, dialogando os dois, que metade do dia ele ia estudar e metade do dia ele ia trabalhar. De manhã, cedo até meio-dia, ele ia ficar na sinagoga estudando. Ia almoçar e depois ia procurar um emprego, trabalhar, fazer alguma coisa. Ele escreveu isso para o Urebe. Pediu para o secretário entregar esse bilhete para o Urebe que meio-dia ele ia estudar e a outra metade do dia ele ia trabalhar. O Urebe devolveu o bilhete rasgado. O Urebe rasgou aquela parte. Metade do dia eu ia estudar. Envolveu-o e falou muito sucesso. E a outra metade o Urebe não devolveu para ele. Quando chegou esse bilhete de volta na mão do Rabino Sega, o Rabino Sega entendeu que a vontade do Urebe é que ele fique o dia inteiro estudando. Ele decidiu que seja o que Deus quiser, ele vai ficar estudando. Afinal de contas, o Urebe também sabe que sem trabalhar não tem dinheiro, não é mesmo? O Urebe não é uma pessoa irresponsável em mandar ele estudar o dia inteiro. O Urebe sabe o que ele está falando. Então, o Urebe vai dar algum jeito. Ele voltou para Israel. Mostrou para a esposa então o que o Urebe falou. Agora ele tem um segundo problema. A esposa levantou e falou, imagina, você não vai trabalhar? A gente vai viver de quê? Como é que você quer que eu alimente essas crianças? Você quer que eu fique pedindo esmola, caridade? De jeito nenhum. Você precisa trazer dinheiro para essa casa, homem. Ele falou, e agora? O Urebe quer que eu estude, eu tenho certeza. Mas a mulher não quer. Ele procurou então um outro Rabino. Rabino chamado Monk Grusman. Ele mostrou então a carta do Urebe. Aliás, o bilhete do Urebe que o Urebe devolveu. Ele falou, minha esposa não quer. O Rabino Monk Grusman fala para ele. Ele falou, olha, realmente o Urebe quer que você estude. O Urebe não é responsável de abandonar sua família, não é mesmo? Então, vete a sua esposa e negocia com ela pelo menos dois meses. Depois a gente vê. Negocia dois meses para você ficar estudando e não trabalhar. Tá bom. Ele foi, conseguiu a autorização da esposa por dois meses. Ela também entendeu o que o Urebe falou. É porque tem fundamento. E no dia seguinte, ele entrou na estivada, as crianças, os rapazes. Abriu o livro e ficou estudando o dia inteiro lá. Passa algumas semanas. Sustento nada. Mas passa algumas semanas, ele chega em casa. Tem um casal na casa dele, esperando ele. Sim, pois não? O que eu posso ajudar? Eles falaram, olha, nós moramos lá no norte de Israel. E nossa filha, ela precisa vir estudar aqui em Kifarabá, no seminário. Sendo que aqui não tem hotel, eu preciso de um lugar para ela dormir. Não tem como ela viajar para casa todo dia, muito longe. Você não gostaria de receber minha filha em sua casa? E a gente paga para você. Nós vamos pagar a hospedagem. O preço de hotel, a gente paga, não tem? Tem problema. Ele falou, ok. Negócio fechado. Era um bom valor. Ele precisava disso. E ele assim ficou contente. Que já estão... A bênção do Urebe já está mostrando já os primeiros passos. A solução do problema. Ele volta então, depois de algumas semanas para casa. O casal está lá de novo. Eles têm uma segunda filha que eles também querem que estudassem. Kifarabá. Perguntaram para o Segal. Você não conseguiria receber a nossa segunda filha também? A gente paga. Não tem problema. Ela é bem-vinda também. E assim ele começou a ter um dinheirinho para se manter. Manter a família dele. Todo mês. E como no seminário das meninas começaram a saber que elas estão dormindo na casa do Segal. No dia seguinte veio uma menina da Holanda. A menina da Holanda também queria procurar uma casa para dormir. Ela pode dormir aqui na sua casa? Perguntou o pai da menina. Nós pagamos? Pagamos em dólar? Não tem problema. E assim a casa do Rabino Segal começou a virar um Airbnb assim. Daquela época e ele começou a ganhar bastante dinheiro sem trabalhar. Estudando o Torá o dia inteiro. Chegou Pesach. Não só que ele não precisou pagar fiado. Comprar fiado. Ele pagou tudo à vista. Ele começou a guardar um dinheirinho também para ele. Começou a ter uma reserva. E depois de dois anos. Não só que ele pagou a dívida e tinha reservas. Abriram um estivar perto da casa dele. Em Bat Yam. E perguntaram para ele se não gostaria talvez de dar aula naquela estivar. Ele entendeu realmente que essa é a missão dele. Ensinar crianças. Ensinar rapazes. E assim ele fez. Ele aceitou a missão do Oreb. Mas. Mas. Nessa história a gente aprende duas coisas importantes. Primeiro que o sustento é igual o Maná. E não falo para vocês pararem de trabalhar nada disso não. Mas a gente tem que saber. Que ele cai do céu. Que nem o Maná sim. A gente faz o que Deus quer. E Deus vai fazer o que a gente. Vai dar o que a gente precisa. E dois. Uma coisa importante que a gente aprende dessa história. Que para a gente ter bênção nessa vida. A gente tem que ter bênção do Oreb. A gente tem que seguir as orientações do Oreb. Porque o Oreb é o Moisés da nossa geração. E quando a gente escuta a voz de Moisés. A gente tem todas as bênçãos que a gente precisa. Tudo de bom gente. Obrinho. Obrinho. Amém.